Eu vou começar dizendo que ninguém morre de repente. É, quando dizem que fulano faleceu subitamente, morreu estupidamente, é engano. É puro engano. Pode ser que a ave ferida, ou a árvore abatida, ou a casa demolida, outras coisas assim, deixem de súbito a vida. Vida ou coisa parecida, achando um súbito fim. Mas quanto aos seres humanos, nenhum morre de repente. É um processo inteligente. Lentamente, lentamente, leva meses. Leva anos. Leva o tempo em que a viúva faz a presença do ausente. A saudade permanente é um longo dia de chuva. Lembramos diariamente o bar que ele frequentava, os cigarros que fumava, as coisas que planejava. Tudo aquilo que era dele, volta a bailar, noite e dia. O mundo ficou sem ele, como uma casa vazia. As canções que ele cantava, as piadas que dizia, passam anos, cinco, sete. Quem ainda se lembrava? O bar que ele frequentava, virou uma lanchonete. As canções que ele cantava, são do tempo do chalaça. As piadas que contava, hoje não teriam graça. O mundo se modifica. Os cigarros que fumavam, nem a fábrica fabrica. A viúva conservada, está de novo casada e dizem que ficou rica. Agora sim, falecido. Agora sim, faleceu. Ano após anos. Anos após ter morrido. Só de todos esquecidos, depois que tudo o esqueceu. Ninguém morre de repente. Por isso que eu digo, quando dizem que fulano faleceu subitamente, morreu estupidamente, é engano. É puro engano. Gente, morre lentamente. Lenta e dolorosamente, dia a dia. Ano após ano. Lenta e dolorosamente, dia a dia. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Júnior, o velho Strauss compunha as valsas, e o filho como era muito Strauss vagante compunha polcas, então, mas não era polcaria, não, era coisa boa maneira que eu peguei uma das polcas Strauss Júnior, que se chama Cuco o resumo, é o passarinho e a resposta? A resposta do auditório é essa Cuco, Cuco Lá, 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 lá Cuco, lá, 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 lá Cuco, é insistente o passarinho do relógio que botava a cabecinha pra fora exatamente, o mais importante era isso, não escondia a cabecinha, não botava pra fora então depois eu passo pra outra música o Coronel Bunga, eles vão batendo palmas vão cantando junto, Ravana Aguila opa, é uma festa vamos nós, desculpa atenção, ensaio, hein, se ficar bom a gente vai seguindo, se não ficar bom segue esse medo, tá vamos lá ih, que fracasso tem que ser forte e rápido atletão oi, que fracasso oi, que fracasso Música 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 Obrigado Música